Olha só um flagrante, Vim Foz do Iguaçu, um adolescente de apenas 12 anos, foi apreendido com armas e drogas. 12 anos, gente! O Rodrigo Licurgo traz os detalhes pra gente aqui na tela do Balanço Geral. Pois é, realmente uma situação terrível. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, policiais da ROCAM, que trabalham com motocicletas, receberam uma denúncia anônima de que na região da favela do Portal da Foz, na periferia aqui da cidade, estaria acontecendo uma situação de tráfico de drogas. Os policiais, claro, deslocaram até o local e quando chegaram, tiveram mesmo a constatação de que o traficante em questão era uma criança de apenas 12 anos. Eles fizeram a abordagem e com essa criança, eles encontraram 18 buchas de cocaína, uma grande porção de maconha e dinheiro trocado, bem típico do tráfico de drogas. Agora, essa criança não estava só com posse de drogas, não. Ela também estava armada com um revólver calibre .38. A arma e as drogas foram apreendidas e levadas para a delegacia. O menor de 12 anos foi encaminhado para a delegacia do adolescente e agora está à disposição da Justiça. A gente tem que ter um valor de um valor de drogas. A gente tem que ter um valor de drogas.